Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia Belezinha, galera? Tamo aí Na correria Estrada cheia Contorno movimentado Max Royce 5 Nível 10, vou deixar Pra evitar mais cima Deixa um pouquinho mais dura a pilotagem O trânsito tá chato Por nada, literalmente Tem nada a frente pra que esteja atrapalhar o tráfego Tendo aqui em São José, Jardim IP Buscar um equipamento Vai dar muito pra esticar Porque o trânsito tá foda Essa região aqui é um pouco perigosa Pra acelerar Por causa do vento lateral O motor fica quase gelado Às vezes É complicado acelerar aqui nesse trechinho Mas é um trechão legal Mas é complicado Campo muito aberto Então dá muito vento Não sei se ele me viu ou não Mas vale a pena buzinar, né, velho? Eu preciso ir na avenida Rui Barbosa É ali já 2514 Não sei se é aqui ou do outro lado Lá no Guatupê Se for aqui ficou curto o vídeo Mas não tem problema Importante conversar com vocês É mostrar meu dia a dia Vixe, outro rodão zica ali Vixe, outro rodão zica ali Número 2512 da Rui Barbosa Não sei se é aqui ou do outro lado Mas vamos lá Se for do outro lado Eu tenho mais um vídeo a mais Tem uma ediçãozinha a mais Pra vocês E aí Curtindo os vídeos que eu fiz gameplay Eu quero fazer vários vídeos de gameplay Eu gosto de jogar Que nem eu comentei no vídeo lá Mas não quero fazer um canal à parte Quero fazer tipo vídeo extra Ah, entrou Fiz gameplay hoje Jogo no canal junto lá Então Vai ter jogos Vai ter um monte de coisa Então já Ui, ó Isso é louco, tio O radar aqui Nossa, velho Rezaca não tem do outro lado lá Não, fodeu Sanja Tour Estamos em São José dos Pinhais já Xirupita Salve He, he, he Chirupita é aqui da região É muito louco Mas tipo a legal do Hangout Que aluco do carai Vai falar Olha na vinha não É velho onda mesmo Carai Viu que a gente tá aqui Ah, velho Lá do outro lado Vamos dar a volta aqui Eu não vou cruzar a cidade por aqui não Prefiro fazer Uma esticadinha na BR Tô tava na dúvida Se a Jardim Pê Ou a Tupê É tudo junto lá Bagaça Carro batedor é legal Viaja o Brasil inteiro Levando uma carga Uia Mosquitinho, mosquitinho Ah, diz que é monitoramento Não gera multa Não gera multa Aham Olha a polícia, velho É um lá pra 277 O ponto que eu preciso da Fui barbosa lá no 277 Alguém fritou pneu Ah, tô de boa Não tô em emergência Nossa, esses dias eu fiz a curva aqui a 170 Isso é louco Não, 277 Esse trecho tá bem ruim o asfalto Às vezes vocês vão notar o guidão balançando Não, 277 Eu tô em quarta marcha Se eu virar a mão ela cola 160 Dobra a velocidade que ela tá ali, velho Isso que é uma maravilha essa moto O pessoal me perguntou Tchá, que você troca de moto? Nem que avar, pá Eu vou trocar de moto, velho A única coisa que eu posso fazer É mexer na injeção Deixar melhorada Fora isso, mais nada É mexer na injeção É mexer na injeção O vento tá foda É mexer na injeção 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 Ah, isso é um cachorro. 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 Ah, isso. Ah, isso é um cachorro. 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 Vem pro Brasil, não se deu bem não Não adianta, velho É igual a Thrive O pessoal vai ver a Thrive quando tiver bastante gente Não é uma moto popular E o preço de popular, velho Mas é um freio hornetão É uma moto nova, cheia de tecnologia É foda 25,12, esse é mais lá pra frente Nossa Eita, louco Louca Nem vi ela passando, velho Olhei no retrovisor, nem vi Doidinha Tem umas meninas que manjam nas bolé, velho Mas tem mulher que não presta pra isso, não Então galera, eu vou cortando por aqui Valeu, fui